Então eu me prendo simplesmente na ideia de musicalizar do jeito que o meu ouvinte pode receber. Por exemplo, eu estou num país onde o cuio é confundido com a qualidade. Quando necessário eu vou exagerar no cuio, se dá para passar. E quando outra hora for necessário qualidade, então opa, porque vamos lá ver. Pega uma música do Totó, põe aí uma música do Nagrelha. Ainda acha que o público do Nagrelha supera o do Totó. Aí estamos em tratar dita qualidade, porque qualidade para alguns e quantidade para outros. Quando a base é passar mensagem para o povo, eu personalizo a minha mensagem em função de como o povo recebe. Por exemplo, eu sei que eu quero passar uma mensagem e essa mensagem recebe-se muito mais com facilidade por via de rap. Então vou eu me personalizando. Laica Camaleão, modo de coro quando necessário. Importa que aquilo que eu quero aconteça. E é claro que para o nosso país eu ainda acho que pessoas que levam muito isso a peito. Quem é codurista faz coduro, quem é rap faz rap. Então eu ainda acho que a música é uma mansão e eu entro no quarto onde eu quero entrar. Importa que eu esteja habilitado a entrar na mansão, os quartos são o meu critério. É um artista de sucesso? Considera-se um artista de sucesso? Para aquilo que eu conheço, para aquilo que eu conheço, um bom nível de porcentagem só.